A todo inimigo da fauna da flora A todo inimigo da fauna da flora Aquele que promove a poluição Aos donos do dinheiro e a quem nos devora Aos ratos e catunos de toda a nação Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Aos donos da verdade, pobres criaturas Aos culhas e covardes sem opinião A todo populista, traidor do povo A todo demagogo, todo mal padrão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Aos sete justiceiros do planeta terra Os mesmos agiotas desse mundo cão Aos grandes predadores dessa nossa era Aos pretores da miséria Aos pretores da miséria eu lhes digo não Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Meu desprezo será sempre assim Já não temos nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Eu não tenho nenhuma ilusão Eu não tenho nenhuma ilusão Sim, vai pra toda essa gente ruim Sim, vai pra toda essa gente ruim Só que eu já não tenho pra toda essa gente ruim Obrigado.